Bem, para a minha instituição, para a Inhotim e para a cultura brasileira, é muito importante que a gente possa estar, nesse momento, discutindo através de um painel como esse, essa importância de conjugar esforços dentro do âmbito da política externa no campo da cultura. Inhotim tem sido já se consolidado como um cartão postal do Brasil, de uma maneira bastante contundente. Nós temos hoje, em Inhotim, dos nossos um milhão e meio de visitantes já conseguidos nesse curto espaço de existência, essa instituição foi aberta em 2006, nós temos mais de 20% de visitantes estrangeiros. Portanto, Inhotim já é colocado, já é inserido no cenário internacional como um roteiro cultural e turístico importante. E quanto mais a gente puder, trabalhando essas ações fora do país, não só através da visitação daqueles que vão lá conhecer esse espaço único e singular que nós temos no Brasil hoje, que soma um jardim botânico com arte contemporânea, ao mesmo tempo, várias outras ações que a gente tem trabalhado no campo da cooperação internacional. Hoje nós temos contatos e convênios com várias instituições culturais importantes, como a Tate, em Londres, como o MoMA, nos Estados Unidos, e várias outras, o Pompidou, na França. E essa parceria se estabelece também através de um intercâmbio, né? De levar não só artistas, como os nossos projetos sociais e educativos, uma parceria com essas instituições. Essa foi a nossa participação dentro desse painel, mas eu acho que também ele possibilitou que a gente possa aprender várias coisas. O fato desse painel somar a cultura com a educação, a meu ver, é muito importante. Eu acho que essas duas áreas, elas são indissociáveis, elas existem, uma dependente da outra, né? Uma é mãe da outra. A gente não sabe muito bem qual é a paternidade, mas cultura e educação são inseparáveis. Portanto, pra Inhotim, não só é um prazer participar de um painel desse, como também é muito estimulante.